Fala pessoal, é o seguinte, a GearBest me enviou como cortesia essa impressora aqui, a impressora Trunks, uma mini impressora 3D, é muito bacana, muito legal e a princípio a gente vai fazer uma avaliação, a gente vai fazer aqui o unboxing do material pra gente ver como ele foi organizado dentro da caixa, como tudo chegou, se o material é de qualidade, se não é de qualidade e na sequência a gente faz a montagem dessa impressora. Vou tentar não ser muito detalhista a fim de não se estender muito com o tempo de liberação dos vídeos, né? Mas a gente vai montar a impressora também. Inclusive eu tenho uma outra máquina ali pra montar que gradativamente eu acredito que nos próximos dois meses a gente consegue fazer tudo. Bom, a caixa chegou aqui, como vocês podem ver essa parte aqui, ops, essa aqui é a parte onde geralmente eu tenho a descrição do produto, o código de rastreamento e enfim, o produto não foi taxado. Lembram vocês que os Correios disseram que iriam taxar tudo e que aquele novo sistema agilizaria o processo de entrega e tudo mais? Pois é, né? Como todas as promessas que a gente vê no nosso fadado Brasil, nada acontece. Definitivamente as mercadorias estão passando e boa parte passando sem ser tributada. A princípio parece que tudo permanece da mesma maneira como sempre. Tudo que eu tenho comprado tem passado sem ser tributado. Aliás, desde novembro, tudo que eu venho comprando passou sem ser taxado, sem ser tributado. Inclusive essa impressora aqui que a GearBest me enviou, ok? Então a gente vai abrir a caixa aqui pra gente dar uma olhadinha. Se vocês quiserem, acesse a descrição do vídeo e vocês encontrarão o link para o produto, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada com mais detalhes e saber o preço direitinho, enfim. Tá tudo aí na descrição do vídeo, ok? Então é isso. Isso é mais pra vocês tranquilizarem na hora de adquirir o produto, sabendo que o produto vai chegar. Olha só que legal. A princípio eu já tô meio que gostando, né? Bom, como vocês estão vendo, isso aqui parece ser um suporte de motor. Uma peça feita na impressora 3D. Isso aqui é uma amostra bem michuruca de PLA, né? Trunks e PLA. Bom, é só pra quebrar o galho mesmo, né? Pra ter uma noção, porque isso aqui não dá pra imprimir basicamente nada. Talvez aquele cubo de teste. Enfim. Aqui está parte do material. Como vocês podem ver, a caixa aqui foi um pouquinho amassada. Esse material aqui é aquele acrílico que vem envelopado com aquele papel que vocês já conhecem, da Anet A8. Deixa eu ver o que é isso aqui. Parece ser algo relacionado com a cama. Isso aqui está me parecendo ser aquela mica ou fibra de vidro pra isolamento térmico. A gente vai descobrir pra que que serve, né? Que a princípio não dá pra entender muito bem, não. Isso aqui me parece ser a cama. Isso aqui talvez seja alguma coisa associada com a cama, né? Isolamento térmico. Será? Bom. Trunks. É uma impressorazinha bem legal, gente. Eu vou colocar pra vocês aí o vídeo. Bom, vou fazer isso agora. O vídeo vai aparecer agora pra vocês. Bom, como vocês viram no vídeo, é uma impressora bem bacana, bem legal. Aqui todas as peças íntegras. Não tenho nenhuma rachada. Está tudo direitinho aqui. Ok. Aqui eu tenho a fonte de alimentação adaptador, a CBC. Um cabo flat que, ao que tudo indica, parece ser o cabo flat do display LCD. Aqui eu tenho as chavinhas de fim de curso. Isso aqui. Ah, tá. A entrada do adaptador DC. Aqui o fio da fonte. Aqui eu tenho a chave Philips de fenda, várias chaves Allen, uma chave de boca, aquele adaptador de cartão micro SD, algumas peças da impressora. Olha que legal. Essa daqui já vem até com aqueles grampos pra fixação da base e da cama, né? Isso não costuma vir nas impressoras. O cabo USB. Vamos ver o que a gente tem aqui de baixo. Ah, aqui nós temos os motores. Motor da extrusora. Eu reconheço que é da extrusora por causa dos dentinhos aqui. Motor do eixo Y. Motor do eixo X. Eu reconheço por causa dos dentinhos, né? As peças já estão no seu devido lugar. E isso aqui seria o quê? Do eixo... Aliás, esse aqui que é do eixo Z e esse aqui que é do eixo Y. Ou X, tanto faz, né? Aqui eu tenho a extrusora. Já montada com os rolamentos, né? A base de acrílico. É acrílico? Não sei. Não, nylon. É nylon. Já tá tudo montadinho. Facilitando a montagem, né? Aqui eu tenho o PTFE. Por onde o filamento vai passar, né? Já que é uma extrusora Bolden. Já vem com o ventiladorzinho de arrefecimento. Aqui o bico de 4mm. Bem legal. Bom. Cabo AC. Vários rolamentos com aquela polia de nylon. O que dá uma precisão muito legal, né? Com aquelas cantoneiras de alumínio. Algumas peças aqui que eu acredito que seja pra montagem da extrusora. A alça da impressora. Isso aqui, gente. Só estudando pra poder entender o que é isso. Porque realmente eu não sei o que é isso aqui, não. Isso aqui me parece ser a placa controladora da impressora. Olha que legal. Diferente de tudo que vocês já viram, né? Ela é comprida ao contrário das outras que tendem a ser meio quadradinhos. Tá aqui os MOSFETs. Os 4 MOSFETs. Os transistor. Aliás, os circuitos reguladores de tensão. Entrada de cartão microSD. Porta USB. Saída do display. E isso aqui parece que é a porta de programação. Aqui é a porta do hotend. Saída do hotend. A saída da cama. E a entrada de energia. E aqui a conexão de todos os termômetros. Enfim, as chavinhas de fim de curso. Tudo aqui. Vou colocar de volta aqui no plástico. Eu tô gostando, pessoal. Não achei ruim não, tá? É uma impressorazinha bem bacana. Eu recebi uma outra ali que não chega nem aos pés dessa daqui, tá? Eu acho que essa impressora aqui vai me divertir bastante. Porque a princípio eu tô gostando do que tô vendo. Pá de parafusos, porcas de pressão. Os cabos de conexão. Aqueles cable wrappers. Ou... Pra dar acabamento no fio, né? A correia do motor. Vários zip tie pra poder apertar. Deixa eu ver aí. Isso aqui parece ser do eixo Z. Isso aqui é o display. Eu não sei se vocês observaram, mas... Comparado a Annet, já vem, digamos assim, 50% montado, né? As peças já vêm no seu devido lugar. Basicamente, a gente tem que conectar cabos e montar aquilo que realmente não dava pra vir montado. Mas boa parte já vem montada. Isso aqui, pessoal, ó. É aquele padrão de perfil Open Build e Slots. É muito legal. Esse padrão aqui, aquelas rodinhas com nalho, percorrem esse trilho aqui com uma precisão muito grande. O que proporciona uma qualidade de impressão muito satisfatória. Esse aqui já veio perfurado, né? Então, a gente já sabe que essa parte aqui não vai correr nada. Se for correr alguma coisa, vai ser aqui dentro. Desse lado e desse lado. Aqui eu tenho o que seria o meu fuso. Ok? Um fuso bem fininho, diferente dos que... Tradicionais que a gente usa na impressora Annet, na Tivo. Enfim. E aqui os demais perfis que a gente vai montar. Eu acredito que essa impressora segue o mesmo padrão da Tivo. Montar ela não vai ser uma tarefa muito árdua. Vai ser bem tranquila. Então, é isso. Eu acredito que ela veio bem embaladinha, sim. A Tivo vem melhor embalada, mas ela também não deixa a desejar. Ela vem um pouco melhor embalada que a Annet. Mas, mesmo assim, não é de se jogar fora, não. Veio num padrãozinho bem aceitável, né? Bom, pessoal. Então, é isso. A impressora é bem legal. Caso você tenha interesses maiores sobre mais informações a respeito da impressora, clique aí no link que está na descrição do vídeo. Além disso, se inscreva neste canal, ok? A gente segue com a montagem dessa impressora. Claro que não vai ser tão extensivo quanto da Annet ou da Tivo, mas vai dar aquela noção breve para que você possa montá-la com tranquilidade. É uma impressora muito acessível. Quem acha que a Annet ainda é uma impressora muito cara, você pode comprar essa daqui, que já tem um preço bem mais em conta. Além disso, ela é uma impressora muito precisa, pelo que a gente vê, pela construção do frame dela, já que é um frame de alumínio. Na verdade, é híbrido, não chega a ser totalmente de alumínio, porque a gente tem algumas peças em acrílico. Mas, mesmo assim, é uma impressora que, a princípio, parece ser legal. A gente vai montar e a gente vai ver o resultado final dela, ok? Forte abraço aí para vocês, tudo de bom e até o próximo vídeo.